Bem-vindo ao canal do PokerStars e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou Flávio Del Valle e comigo está Felipe Fiiiil. E hoje vamos acompanhar ninguém menos que Hussein Ensan, mesa finalista do main event do EPT Praga. Jogador muito simpático e cordial à mesa e são as suas mãos que acompanharemos juntos a partir de agora. Está lá ele com um par de quatro ali no cutoff, já deu raise para 250 mil fichas. Amirov ali só deu call e o Popov fez tudo 825 mil fichas com a Izvala naipadinho em ouros ali no Small Blind. É, já foi tudo. Colocou tudo lá no meio com um par de quatro o Ensan. Um tanto agressivo também o jogador alemão, não? É, colocou ali na porta o Popov para pensar 2 milhões e 785 mil fichas e passou, hein? É aquela coisa, né, Fio? Não sabemos como estava ali a dinâmica dos dois à mesa, quanto tempo eles estavam jogando, tudo. O level entre os dois jogadores e deu certo, hein? Não, e aí ficaram naquela ideiazinha do tipo, pô, mas você está firme aí mesmo? Não, eu estou firme sim, e você? É, eu estou mais ou menos, então essa aí vai passar, viu? Mas a próxima não passa não, ainda se cumprimentaram, deram aquele soquinho e segue o jogo. Aí, Hazy agora, 325 mil fichas, dama 7 em Copas do UTG. Lá vem o Ensan, ali chega no Small Blind o Butshammer com o Rei e Valaoff. E o Trenzin, ali, Aize 2 em Paus no Big Blind, engatou também num flopito. Dama 8 e 6, duas cartas em Paus, o Trenzin tem ali Aize 2 em Paus. Está sentindo o cheiro aí? É, vamos ter uma pequena confusione. Com toda a certeza, eu já sinto o cheiro da confusão, Trenzin com seu Flush Draw e um As High ainda, vem para a ação. Está lá, Beto, 410 mil fichas no Ensan. Ele que acertou a Damushka, ali no flop. Só call do Trenzin ali, Rei de Ouros. Aparece no turn, será que vem para mais uma? Não, check, check, vamos ao River. Dama de Paus, é, agora, sem escape, hein, fio? Eu ia comentar que esse Rei poderia bloquear um pouco a ação, mas aí vem a carta para dar bagunça outra vez no River. Essa dama de Paus, que dá um Flush para o Trenzin e a trinca para o Ensan, que perde um pote de mais de 5 milhões de fichas. Sem escape, pelo menos, o callzinho o Ensan iria dar e deu, né? Acabou pagando ali, perdeu o mínimo possível de fichas. E aí, tá aí de novo, ele raise para 325 mil fichas com a Izvalaoff. E o Popov já anuncia a win de 2 milhões e 275 mil fichas. Ali temos um a win call, Izvalaoff contra a Izzy 2 do Popov. Ensan foi lá, deu aquele cumprimentozinho. Aquela coisa, né? Boa sorte, meu amigo, mas eu espero que você perca e eu te elimine. Sempre muito cordial ali o Ensan. Vamos ao flop 9, 5 e 8, duas cartas em Paus. O Popov ainda tem o aizão de Paus ali, tem 3 outs, né? Os 2 de Paus, 2 de Ouro, os 2 de Copas. Rei de Copas aparece no turn. Não serve para o Popov. No River, valetão de Paus. Ali está eliminado o Popov. Tudo para a Hussein Ensan. Não tinha o que fazer de diferente. Puxa mais essa o Ensan e agora vamos de surpresinha. É, não sabemos as cartas ali do Ensan. A gente só sabe que ele está metendo ficha ali. Já tribetou para 635 mil fichas ali. É, e o Transing ali com vala a 10 off. Já pagou. Vamos a um flopito. Vala 7 e 8, duas cartas em Ouros. É um cenário em que os dois jogadores têm muitas fichas. Tanto o Transing quanto o Ensan com stacks bastante confortáveis. Continuation bet do Ensan. Transing com top pair e uma broca para a sequência. Não vai foldar. Bet call. O turn vem um aizão de Paus. E agora a gente fica aqui fazendo aquele exercício com quem mãos. O Ensan deu call. Aiz de Ouros foi check, check. Aiz de Ouros aparece no River. E lá vem ele, hein? Pegou uma pilha muito grande de fichas. São 2 milhões nessa aposta. Coloca o Transing para pensar. Afinal, se um asa assustaria, quando dobra esse asa já não assusta tanto mais. Mas também completou o flush. Tem algumas mãos que podem fazer isso. Além de uma porção de blefes que o jogador alemão pode ter. Tá ali um bet de 2 milhões de fichas. Pegou uma pilhona ali. Deu call, hein? O Transing deu call. Vamos ver as cartas. Dama 10. Naipadinho. Em Ouros. Conseguiu o call do Transing, hein, fio? Conseguiu esse call. E puxa agora, sim, um pote muito grande o Ensan. Butshammer. Raise para 400 mil fichas no botão. O Ensan com seu vala 10 off ali no Big Blind já deu call. 9 dama 4. Tudo coloridinho. Todas as cartas e naipes diferentes é o flop. É um duelo da Alemanha. É um top pad e top kicker contra duas pontas para uma sequência do Ensan. Ensan precisa de um 8 ou de um rei. Deu ao in e vai tomar um call instantâneo. Fala ao in com um pote de 10 milhões e 700 mil fichas. Ensan tem 8 outes. Valadez contra a Izidama. Em paus. Apenas um 8 ou um rei. Vamos ver o turn. 8 de paus. Aparece. No turn. Já foi. Já era. Já acabou. Tudo para a Roussein. São 4 de copas no River. Só para constar. Exatamente. Tem situação melhor do que no turn e a mão já estar ganha? Eu acho que não, viu? Eu me sinto muito confortável quando isso acontece. E aí, se não me engano, já estão no heads up ali o Trends em Raze para 600 mil fichas. Ali, 10 e 8 off. O Ensan com 9 e 7 off no Big Blind. Tudo 1 milhão 375 mil fichas. Está agressivo aí nesse heads up, o Ensan, hein? É uma situação de heads up com os dois jogadores com muitas fichas. Pega o 9 e 7 que não vai se desenvolver tão bem assim e opta por uma linha mais agressiva. É interessante. 8, 2 e 4. Rainbow é o flop. Deu um checkzinho. Optou por não fazer a continuation bet. Eu achei que ele faria uma aposta mais baixa, mas optou por checar. Quem não deixa de fazer a aposta é o trenzinho. É, está lá um check bracinho ali do Ensan. Agora, o bet de 475 mil fichas do Trends. Eita, eita, eita. Tudo 1 milhão e 900 mil fichas ali do Ensan. E toma Instacall do Trends. É check raise do Ensan. Ai, 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 que este pote vai ficando muito grande. Ice de Copas. Aparece no turno. O pote já tem ali 6 milhões e 650. Mil fichas. O Ensan tem 12 milhões para trás. E o trenzinho tem 12 milhões também ali. Os dois stacks muito parecidos. Só que o Ensan não para, meu amigo. Beto, ali de novo, 2 milhões de fichas. Nessa situação, depois de jogar de check raise e flop, ele opta por mais uma aposta. Uma aposta de um terço. É uma aposta que não vai fazer o trenzinho foldar muita coisa. E se você vai para esse tamanho de aposta mais baixo no turno, é porque você tem de ter a motivação de aprontar no River. No River, rei de paus. Aparece o pote de 10 milhões e 650 mil fichas. Ele não parou não, fio. Só que agora ele betou baixinho, 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 bete de 1 milhão e 300 mil fichas. Ele coloca uma aposta de 10% do tamanho do pote. Será que este blefe do Ensan vai ser suficientemente bom para fazer o 8 foldar? É, eu acredito que não, hein? Mas tudo pode acontecer. É um valor muito baixo. Colocou na porta ali, não foi nem gol. Já colocou na porta ali o Ensan e puxa o pote o trenzinho. É, o trenzinho não acreditou que ele pudesse ter uma mão forte. Falou, mas espera lá, né? Pode ter mãos melhores do que as minhas. Os pares intermediários, principalmente, 9-9, 10-10, Valaval. Falou, eu vou fazer todas essas mãos foldar com o meu all-in. De fato, fez. Mas era 9 high. Foi bem agressivo ali o Ensan na outra mão. Acabou perdendo. E tem ali 5 milhões de fichas. Surpresinha de novo, 5, 4 e 5. É o flop. E o que nós sabemos é que o trenzinho ali tem eyes e hey off. E só isso. Só isso e não precisa de muito mais do que isso para tributar pré-flop. No entanto, este bordo não é dos mais favoráveis para ele. Foi lá, check, check. 8 de espadas. Aparece no turn. E lá vem, né? É, ele vem aí. O trenzinho não vai foldar. Ele tem um as-high que pode ser valor de showdown em uma situação de heads-up. Uma carta alta muitas vezes é suficientemente forte. Teremos um river. Um river. 10 de ouro. Um pote de 4 milhões e 700 mil fichas. O Ensan tem quase ali um pouquinho mais do que tem no pote 4 milhões e 900 mil. E tá pegando... Eita, tá construindo uma torre, Del. É. Ele tá tentando levar todas as fichas de uma vez ali sem anunciar, né? Porque se ele anuncia... É, anunciou, né? É tudo. Ele pensou em colocar todo o seu castelo à frente sem anunciar. Ele viu que ia dar muito trabalho, ia fazer besteira, espalhar fichas pela mesa. Então tomou o caminho mais fácil. Pegou uma pilha e falou... É, ó, o Ensan resolve aí se você quer me pagar ou não. Tá ali, tomou insta-call ali com o seu as-high. 5 e 4. Tem o Ensan full ladinho desde o flop, fio. Belo flop pro Ensan. E o call de Azir Heihai é um call que acaba fazendo sentido, dada a dinâmica da mão. Talvez ele nem esperasse que o seu adversário pagasse com combinações de 4 e 5 off, como era o caso. Acaba empatando o heads up mais uma vez. Tá aí, 8 e 4 off na mão do Trenzin agora. Dama 5 off no Ensan e já estamos no turn em 10, ai, 5 e 2. É o board, foi check, check. Duas cartas em copas agora e o Trenzin vem pra uma aposta ali, 400 mil fichas. Toma insta-call do Ensan. Tomou insta-call, vamos ter um river. 6 de copas. Aparece no river. Pote ali. Baixinho ainda, 1 milhão e meio. Ensan beta de novo ali, 400 mil fichas. É, uma apostinha que pode gerar confusão. Uma aposta bem baixa. O Trenzin está se sentindo motivado pra colocar mais. Olha a pilha que o homem pegou. É, colocou ali 2 milhões e 300 mil fichas. É o raise ali do Trenzin. Agora complicou pro Ensan, hein? Complicou muito pro Ensan. Fez tudo 4 milhões e 600 mil fichas, o Trenzin acabou pagando. Eu acho que ele não pagou não. Eu acho que ele falou good call achando que o Ensan tinha apenas pago a mão. E aí o sotaque complicou a ação agora, hein? É, mas vamos ver de novo. Vamos ver o replay. É, realmente ele fala good call. Até porque não teria porque ele pagar um raise tendo apenas 8 high. Ele acaba se explicando. Ele não daria um call de 8 high nunca. Então é claro que ele achou que o Ensan apenas pagou. O Ensan mesmo fala, pô, tá tudo certo. Eu falei good call aí. Eu entendo. Me dá só essas fichas e vamos continuar o heads up. Todo mundo se entendeu numa boa. E o diretor do torneio vai lá e fala, olha, tudo bem, mas toma cuidado da próxima vez pra anunciar bem a ação. E o Ensan falou pra ele, a próxima vez não blefa, né? Então? E o Trendy falou, não blefe você. Mas eu tenho uns 5, eu tava ganhando a mão, poxa. É justo, né? Aí o Ensan falou, tá ok. Eu entendi, realmente. Não tinha como ele dar aquele call. Segue o jogo aí já com parzão de eyes. Na mão do Ensan, o Trendy dá raise pra 1 milhão. Toma a call com o seu Dama-Vala em copas. E no turn, no turn não, no flop, 7, 7. E Dama, duas cartas em espadas, acertou a Damusca ali. O Trendy, o Ensan, tem o eyesão de espadas. E o 9 de paus aparece no turn. E depois dessa marotagem do Ensan, fica muito complicado pro Trendy conseguir escapar. É, foi check, check. Aí vem o 9 de paus. Bet de 1 milhão ali. Tomou o call, 4 de ouros. Aparece no River, um pote de 4 milhões e 100 mil fichas. O Trendy tem 5 milhões e 600 pra trás somente. Ali beta 2 milhões e 600 mil. Ensan coloca ele na porta. E o Trendy tava lá pensando, tô gigante, tô absoluto nessa mão. E mal sabe ele que tá pulando na lança. É, quando cê tá ali achando que está tudo bem, toma essa pirueta. Na cabeça, aí um all-in de 21 milhões. E aí é a decisão do torneio, né, Phil? Se ele paga, estiver errado, é GG pra ele. Ou foldar e continuar no jogo ali com 3 milhões pra trás ali. Muito pouco. É uma decisão dificílima, mas ele... Opa! É, deu o call ali. O Trendy só com a damushka ali que ele acertou no flop. Viu o par de ais do Ensan e temos um campeão. Hussein Ensan, o alemão, é o campeão do Menevente do EPT Praga. Olha lá, vai comemorar Hussein Ensan, o grande campeão do torneio. Ele foi pra cima, fez o que tinha de ser feito e comemora. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal e até a próxima! Vamos lá! Tchau! Tchau!